Maravilhosa tarde, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Vamos fazer uma pintura de uma árvore hoje? Para isso, iremos precisar de uma escovinha, essas que a mamãe usa para lavar roupa, tinta guache preta e tinta guache verde, que eu espalhei em um pratinho. Então, no nosso caderno de desenho, vamos com o dedinho fazer o tronco da árvore de preto. Agora, com a escova, vamos carimbar na nossa tinta. E carimbar no caderno de desenho, várias vezes, para fazer a copa da nossa árvore. Olha que lindo que ficou! Essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo e até o nosso próximo vídeo!